Olá, minha gente do Agro e do Urbano, tudo bem com vocês? Eu sou o jornalista Emerson Alves, fundador do Agro Urbano, Hub de Comunicação, uma plataforma criada para conectar o campo à cidade através de histórias inspiradoras e também da gastronomia. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um caçador de trufas. Não, não são as trufas de chocolate que a gente conhece, são as trufas, os cogumelos subterrâneos, numa iguaria muito desejada na autogastronomia. E um biólogo gaúcho descobriu muitas dessas bolinhas perfumadas num pomar de nozpecã. Quer saber mais sobre as trufas brasileiras? Essa iguaria que vem conquistando famosos chefes da autogastronomia como Marcelo Atala? Então te inscreve aqui no canal, fica comigo, que eu vou te contar tudinho sobre as trufas. Então, as trufas estão entre as iguarias mais desejadas e na gastronomia, até o chefe Watson já falou, vai falar mais sobre isso, chamam até as trufas de diamante da gastronomia. Então, são iguarias, são alimentos que ocorrem abaixo da superfície do solo, sempre associadas com raízes de árvores e naturalmente elas ocorrem em regiões frias. Então, na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, elas ocorrem naturalmente e que agora, com o passar dos anos ali, com as técnicas florestais, hoje já se tem campos trufeiros em outras regiões onde as trufas não ocorriam naturalmente. Por exemplo, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e América do Sul, Chile, Argentina. E isso sempre me intrigou bastante, porque no nosso país não tem nada sobre isso. Então, o assunto das trufas sempre foi foco da minha pesquisa. Então, fiz meu doutorado nesse assunto, gerei uma tese de doutorado sobre o assunto das trufas no Brasil, mas nós encontramos vários fungos que se assemelhavam às verdadeiras trufas, mas não à verdadeira trufa. A trufa verdadeira nós encontramos em 2016, em um trabalho de pesquisa com outros pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Então, é uma história bem bacana de ser contada. E a diferença entre as trufas e cogumelos, as trufas, elas pertencem a um grupo, um grupo bastante específico de fungos. Marcelo, desculpe te interromper. Eu queria que o Weidson fosse mostrando ali a trufa enquanto você fala um pouquinho e vai falar. Ah, sim, sim. Esses fungos, eles pertencem a um grupo bastante grande, até diverso de fungos, ascomicetos, e que tem características que são, biologicamente falando, bem diferente dos cogumelos que nós conhecemos, o champignon. Então, dá para se dizer que, biologicamente, as trufas não têm nada a ver com cogumelos. Mas são fungos comestíveis, são fungos que ocorrem abaixo da superfície do solo. E uma das diferenças bastante grande é que são fungos subterrâneos. Então, são pouquíssimos grupos de cogumelos que ocorrem abaixo da superfície do solo. No caso, as trufas estão entre esse grupo, que ocorrem, basicamente, só abaixo do solo e necessitam-se de animais, cachorros, treinados, porcos, para a colheita da trufa. Então, ela só é colhida quando está madura, porque ela exala feromônios, que são aromas, que são atrativos para determinados animais e que nós, seres humanos, não temos essa capacidade de farejar essas trufas. Legal, Marcelo. Valdson, vamos pensando um pouco ainda, saindo lá do campo e indo para a cozinha. Eu acho que vai ficar um papo interessante. E aí a gente já retoma, vamos descobrir como é que foi. Vamos saber, Marcelo, como foi essa descoberta. Mas o Valdson também pode, já nos ajudando a entender um pouco sobre essa diferença também dos outros cogumelos, Valdson. Ela é usada na gastronomia também para fazer patos e também doces. Dá uma noção para nós de como ela é usada também, de como ela é percebida na gastronomia, na alta gastronomia, Valdson. A trufa, por ser um insumo muito raro e também muito caro de se comprar, ele é utilizado muito na finalização de pratos. Então, por exemplo, nesses restaurantes onde são servidos trufas e também para que a pessoa que vai consumir, ela possa realmente aproveitar o sabor das trufas. Então, normalmente elas são laminadas na hora, são servidos de acompanhamento para algum prato, mas na maioria das vezes a trufa é o principal da composição do prato. Você acaba harmonizando o restante dos elementos para que a grande experiência gastronômica desse tipo de gastronomia seja realmente a trufa. Essa que você mostrou para nós são trufas congeladas, com custo alto tem que congelar. Você tem alguma inatura aí? Essas trufas aqui foram as trufas que eu fui fazer a caça às trufas lá com o Marcelo. Nós fomos lá em Cachoeira, lá na Paralelo do Trinta. Então, foi uma experiência incrível para a gente que trabalha com gastronomia e sabe da importância desse insumo. A sensação de passear e fazer essa caça às trufas lá é parecida com a sensação de um garimpo mesmo. E depois, como o Marcelo me apresentou com essas trufas, e depois você trazer para casa, você limpá-las ali com um pincelzinho, retirar todos os excessos. É como se você estivesse lapidando diamantes mesmo. Então, é muito bacana e ela é tratada no mundo inteiro com esse respeito. É um dos insumos mais caros e é um dos insumos que é tratado com o maior respeito na gastronomia mundial pela sua raridade. Legal. O Valdeson comentou aí da caça às trufas. Marcelo, você anteriormente nos falou que vocês descobriram isso. Ela não é um alimento que você planta, ele nasce inédito. Você tem que localizar ele. E no caso do Rio Grande do Sul, você fala um pouco mais sobre essa descoberta, sobre essas características que vêm relacionadas antes, porque também vocês descobriram num palmar de nós pecan, né? E faça para nós aí um breve resumo dessa história aí da descoberta e como que foi, né? Porque isso aconteceu lá em torno de 2016, é isso? Isso. Foi em 2016. É a... As trufas, a caça às trufas, é algo desejado por toda a pessoa envolvida na gastronomia, né? Os chefes têm uma paixão e prazer em poder estar envolvidos com isso, né? Como o Valdeson comentou. E ter esses ambientes no planeta são ainda muito raros. Locais onde se ocorrem trufas naturalmente, né? Onde elas estão crescendo, né? Então, é algo que deixa as pessoas bastante entusiasmadas a querer encontrar essas trufas, né? Até porque estarão correndo abaixo da superfície do solo é algo mais complexo ainda, né? Mas, na verdade, nós, o que nós fizemos foi um trabalho mais técnico, né? Nós fomos atrás de características climáticas, edapo climáticas, né? Reunimos um conjunto de informações. Então, eu juntamente com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, o professor Diniz Fronza, um deles. Então, estivemos envolvidos em várias e várias buscas desse fundo. Não só esse, como outros fundos, né? De interesse. Nós temos aí vários cogumelos comestíveis que também ocorrem no Rio Grande do Sul e que também a localização não é tão fácil de se fazer, né? Então, é um trabalho técnico que foi feito e, felizmente, em 2016, nós fizemos essa descoberta. E ela, quando eu trouxe ao laboratório, quando eu verifiquei, tratava-se da verdadeira trufa, tartufa mesmo, só que, pelas pesquisas que nós fizemos, tratava-se de uma espécie nova, a ciência. Então, foi todo um trabalho complexo, que foi realizado, juntamente com pesquisadores fora do país, onde nós nos desenvolvemos para descrever essa espécie nova. Um trabalho que levou um bom tempo até a certificação dela, que estava se tratando mesmo de uma trufa comestiva. Então, um trabalho muito bacana, muito legal de ser feito e que agora, aos poucos, nós estamos divulgando aí os resultados, né? Por exemplo, o que o chefe Watson fez, foi um trabalho de busca às trufas, né? Então, são atividades que estamos vendo que vai estar crescendo bastante, envolvendo o turismo, envolvendo a economia regional, né? Podendo trazer aí chefes de renome nacional e internacional que têm interesse também em conhecer um pouco mais sobre esse universo que nós descobrimos. Vamos a esse gancho mesmo, eu queria saber do Watson, né? Como esse mundo da gastronomia tem recebido? Recebido, porque se trata de um produto bem caro, né? Um produto de alto valor também, né? Como essa questão da gastronomia, porque você está na frente de algumas geleias, vocês também estão preparando alguns ingredientes, também tem como base a trufa. É isso, Matias? É, então, quando nós voltamos lá da caça às trufas, então, falei para o Marcelo que eu gostaria de desenvolver alguns produtos, né? Em função das pesquisas, eu já vinha falando com o Marcelo, né? Há bastante tempo, nós já tínhamos desenvolvido algum produto para terroar sul, utilizando cogumelos, né? Então, eu tenho uma linha grande de molhos e geleias, então, nós criamos aí para o Marcelo, para terroar sul, um barbecue de funghi. Também é um produto bem inovador, que não se encontra no mercado, e também utilizando um produto desenvolvido pela própria terroar sul, aí pelo Marcelo, né? Que é o pó de cogumelos, né? Então, foi um primeiro contato, né? Em desenvolvimento de produtos. E agora, mergulhei mais fundo em cima do desenvolvimento desses produtos, né? À base de trufas. E a gente está... Na verdade, a gente não colocou para comercializar ainda, mandando amostras, né? Para alguns lugares importantes, né? Para chefes de cozinha. Então, está sendo um trabalho bem bacana também. Hoje mesmo, falei para o Marcelo que o Marcelo já passou por isso, né? Quando foi descoberta as trufas, né? Da valorização do produto em si. Mas está sendo muito legal também as pessoas estarem degustando, né? A semana passada, teve aqui o tenente do Masterchef. Então, fiz um almoço e servi vários produtos com as trufas no almoço, né? E também ele está levando o produto para entregar para chefes em São Paulo, né? Então, essa parte do trabalho inicial, né? De desenvolvimento e teste está sendo muito interessante. Especialmente hoje, né, Marcelo? Que nós estivemos juntos aí testando e experimentando os produtos juntos hoje, né? Pois é, Marcelo. Como é que é? Até os grandes chefes também do centro do país, Alex Atala e outros aí também, já interessados nas trufas gaúchas. É só no Rio Grande do Sul que tem esse tipo de trufa, só. No caso, no Brasil, só no Rio Grande do Sul. Nós temos essa trufa ocorrendo na região da Flórida e na Geórgia, nos Estados Unidos, onde as nogueiras pecãs são nativas, né? São naturalmente, ocorrem naturalmente naquela região. E na região central do Rio Grande do Sul. E agora, em outros pontos que estão sendo descobertos, é uma trufa ainda muito restrita, né? Ela não tem uma distribuição muito ampla. E isso tem uma lógica, né? Porque a trufa, a biologia dela é crescer associada a raízes de árvores. E é uma relação muito específica. A planta só cresce com determinada planta, né? O fungo só cresce com determinada planta. Então, no caso dessa trufa, ela só cresce com a nogueira pecã. Então, isso é bastante específico e só vai ter essa trufa crescendo nos pomares de nogueira pecã. É um trabalho bem interessante, um estudo legal que nós fizemos. E ela é bem restrita mesmo. E, sim, está chamando a atenção de muitos chefes. A gente tem vários eventos aí, o Food Safari. Em maio, estaremos falando sobre as trufas também no Food Safari Serra Gaúcha, onde nós recebemos pessoas ligadas à gastronomia que têm interesse em aprender mais sobre esse universo gastronômico. Então, a gente se envolve nesses eventos de turismo gastronômico e fala um pouco sobre ingredientes daqui do Sul, como o Vatson já tem ali os produtos dele, né? Geleias de butiá. Então, produtos tipicamente do Rio Grande do Sul. E é muito bacana poder contar essa história para o público em geral. Ô, Pat, para quem não conhece, como eu também que não conheço, dizem que as trufas têm um aroma muito forte também, umas notas. Como é que você descreveria para a gente que não conhece o sabor da trufa, o aroma da trufa? Lembra o quê? Primeiro, só complementando uma informação aí, que a produção de trufa no mundo, por exemplo, as trufas negras ou até mesmo as trufas brancas de alba, que são as mais raras e mais difíceis de serem encontradas, qualquer uma das duas são produzidas em milhares de quilos no mundo. E a gente tem um produto que foi colhido no primeiro ano 3 quilos, um pouco mais no segundo e no terceiro ano. Então, ele é um produto que não tem volume. Então, ele tem que ser muito mais valorizado ainda no mercado mundial ou no mercado nacional ou por nós mesmos, por ser de pouca quantidade e ser muito raro. Porque essa descoberta que o professor Marcelo fez aí é um produto único. Então, a gente tem que ter muito orgulho e valorizar muito por ser nosso. E respondendo a tua pergunta, tanto as trufas quanto os cogumelos, então, eles são ricos em sabor unami. Então, que é esses sabores terrosos, que lembram a tua infância, te arremetem ao passado. Então, se tu me perguntares aí especificamente no aroma dessa trufa aqui, ela tem ainda um pouco de aroma das próprias nami, das próprias nozes. Ela lembra também a macadâmia. Então, isso aí é uma... Na verdade, é um aroma muito raro e muito intenso. E também a gente tem um desafio, o professor Marcelo, que por ser um produto também, é um produto que é perecível. Ele tem que ser ou consumido rapidamente, ou nesse caso, como eu fiz, eu congelei ele aqui e trato eles como diamantes mesmo. Por exemplo, a semana passada, teve o tenente do Masterchef, eu fiz questão de levar uma trufa lá para ele, pequena e tal, para ele provar, para ele sentir, para ele ver de que tipo de produto se trata. Então, eu trato essas minhas trufinhas aqui realmente como diamantes. Ou ainda, o Marcelo pode complementar aí, com relação ao cheiro, ao aroma, ao sabor, ele pode até lembrar a um queijo, um queijo forte. Então, ele é... Como é um sabor, é um cheiro, é único, então, fica até difícil da gente poder fazer alguma comparação. Sem dúvida. O que dá para lembrar, uma analogia que pode ser feita, é como no universo dos vinhos. Nós temos aí vários vinhos, diferentes vinhos, diferentes notas de aroma, de sabor, e as trufas é a mesma coisa. Cada espécie tem sua... suas notas e sabores, e isso vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai sentir determinada nota, determinado sabor. Não é algo padrão, que todo mundo vai notar determinada coisa. Então, às vezes, a pessoa pode sentir notas terrosas, notas de castanha, notas de caramelo, até picância. Já falaram que ela tem uma picância. Então, isso varia bastante também, e também varia conforme o período do ano que ela vai estar sendo colhida, e a maturação dela. quando ela estiver mais madura, ela vai estar mais saborosa. Quando ela estiver menos madura, ela não vai estar tão chamativa em termos de notas e sabor. Interessante, Marcelo. Esse ponto, eu só queria pegar esse ponto porque você falou na época do ano. Ela não é plantada, mas ela tem uma época de colheita. Ela tem uma época. Nós já fizemos esse mapeamento aí durante o ano, verificamos que ela ocorre de determinada época para determinada época. Então, de outubro a janeiro, é a época que essa trufa ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Outras espécies vão ocorrer em outras épocas do ano. A espécie identificada lá em Cachoeira do Sul é de uma espécie americana, é isso? Essa é uma espécie de origem americana. Como eu havia falado, ela foi descrita por nós. Então, se a pessoa olhar lá no Código Internacional, que tem o nome de todas as espécies de fungos do mundo, aparece lá uma espécie de trufa que tem o meu sobrenome na trufa. Então, é uma conquista muito importante para nós brasileiros. Então, estarmos nesse mundo tão distrito, que são as trufas, e lá tem o nome de um brasileiro nesse grupo de poucas espécies de trufas do mundo, que são muito poucas as espécies de interesse gastronômico. Temos uma infinidade de outros fungos que são comestíveis, que ocorrem embaixo da terra, mas não são de interesse gastronômico, não tem aroma, não tem sabor. E isso levou até um tempo para ser validado, para ser autorizado para o Brasil, inclusive vindo um especialista de fora para validar tudo isso, né? Isso, e hoje nós estamos, esses estudos que eu comecei, que eu iniciei, estão sendo continuados por estudantes de doutorado, de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria, e agora em outras universidades com outros tipos de trufas e tudo. Então, o universo, a truficultura, esse estudo de trufas está iniciando, né? Então, é um trabalho como se nós estivéssemos falando há décadas atrás sobre a olivicultura, ou sobre a pecanicultura. Então, é uma atividade agrícola que está começando. Pessoal, muito obrigado, estamos ficando por aqui hoje, uma satisfação, até terça-feira que vem. Vamos em frente. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho